As pessoas chegam todas as mães. Jesus, ouve-te a minha oração. Sim, ouvi a tua oração. Vem comigo, espalhar a fé por todas as pessoas. Sim, ouvi a tua oração. O que importa é a fé. Não sou eu a parlare, sei tu. Nel infinito oceano de paz. Tu vive em meio de te. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. O que importa é a fé que atua pela caridade. Eu sou a Tânia, eu sou a Inês e eu sou a Daniela. Nós somos elementos dos jovens católicos da Alfa e Zerão, sentindo-nos amanhã. E agradecemos a todos a vossa presença. Desejamos que este seja um festival onde a música inspira a cantar as alegrias que o Senhor quer operar pelas nossas mãos. Seja a expressão da alegria, também, daqueles que se deixam levar pelo Espírito de Cristo, conduzidos a uma nova caridade. Esperamos que todos estejam preparados e, acima de tudo, animados para assistir a um festival cheio de música, animação, surpresas e muita alegria. Queríamos também chamar o Padre, responsável pela cultural juvenil, para iniciar este festival com uma oração e dirigir-nos algumas palavras. Boa noite. O nosso dia é o cabelo ocupado, não vai cantar, está bem? No lugar, gostava de gostar de gostar a todos, aos elementos do júri, a todos os sacerdotes, a todos vós aqui presentes, para uma noite espetacular que vamos viver aqui. E este ano temos este tema, não é? O que importa é o efeito que se realiza pela caridade. Já tivemos um ano dedicado à palavras, quando passaram, tivemos um ano dedicado à fé, e este ano temos um ano dedicado mais à caridade, que diz o Papa Francisco, que assim for-se, este ano. Por isso, desejo, é isso mesmo, que aquilo que estes jovens vão cantar, ao longo de todos estes meses de preparação, cantem estas maravilhas que o Senhor faz em nós, mas também as maravilhas que nós realizamos uns nos outros. Depois, também gostava de, como é habitual em cada festival, começarmos sempre com uma oração. Por isso, gostava de nos colocássemos de pé para fazer uma oração. Gostava neste início da oração pedir por todos os jovens que estão a cantar, por todos nós também aqui presentes, mas também por uma mina de Alfei Serão que se encontra hospitalizada. Nós pedimos, Senhor, que nos envie sobre nós, o Espírito, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de caridade, de criatividade, para que se realizem em nós as maravilhas que queres realizar. E, por ser um ano dedicado à caridade, gostava que lembrássemos, sobretudo, todos aqueles que vivem em situações de violência, situações de guerra, também que eles passam por momentos de desânimo, também de algumas faltas de bondade, faltas de amor na sua família, e agradecemos por todos estes no Pai Nosso, na Vem Maria. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão da Vosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, afirmar-nos do mal. Ave Maria, estarei a graça, Senhor e ao Vosso, venha a vocês vós entre as mulheres, venha a ela o fruto dos Vosso, Deus Jesus, Santa Maria, amém de Deus, perdoai-nos, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Descentamos. As fitas de todos os festivais. Como vocês sabem, este é o 25º festival, que estamos a festejar e a celebrar, e, por isso, os jovens construíram uma cruz e nela colocaram uma fita, uma fita correspondente ao grupo e à música que ganhou em cada ano. Uma salva-lá-los para eles. Então, desejo a todos um bom espectáculo. Primeiro de tudo, queremos agradecer à empresa Unicentos e ao grupo de jovens do barro e da Sela que elaboraram este projeto e irá procurar todas as atividades da nossa vida da vida. Como fazia-lá-los, este ano comemoramos o 15º aniversário do Festival Vicarial da Juventude Albaça, Nazaré. É um tempo de olhar para esta bela história percorrida em Vigarania e renovar o convite de que este seja um instrumento de evangelização que leve a Jesus às periferias das nossas comunidades. É verdade. Há 25 anos que este festival se realiza e acontece com os seguintes objetivos, incentivar a prevenção musical com expressão da fé, promover a nação cristã como um instrumento de evangelização e possibilitar o encontro entre os jovens e principalmente com o Cristo. Todas as fações participantes serão submetidas à apreciação de um júri que é escolhido pela equipa vicarial e se dirigirá pelo regulamento complementar pelo júri e elaborar igualmente pela equipa vicarial. O júri é constituído por 5 elementos, com os quais passamos já a apresentar. O presidente do júri, Padre Vicentos, que é parte nas paróquias de Edébrio e Tercéles e responsável pela equipa vicarial de Júri, Júri da Técnica da Júria. E também, já a primeira vez que se lua. E o terceiro elemento do nosso final de jurados é o Sr. Filipe Rebelo, que é instrumentista na Bandinha da Alegria. O quarto elemento do júri é o quadro de primeira escola para efeitos de Mineiro e Campari e membro da escola do 13º de Mineiro e Cunhafim. E a primeira vez que se lua fois a funder a base também na Vídeo e Equipo, que é um primeiro elemento de escola para a cidade de Lares, que faz parte da equipa dos serviços e dentro doажи do Cate à Casas do Lisboa. São a ser apresentados os nossos jurados Tem a emissão de atribuir prémios Às canções classificadas em primeiro, segundo, terceiro lugar Melhor música, melhor letra, melhor interpretação e melhor vídeo De ano para ano, critica-se uma crescente impulsão Nele a curação de letras, de músicas e respectivas interpretações Assim, só nos presto a agradecer todos os postos de dedicação e boa sorte a todos Paróquia de Famalicão Évora Turquelo E São Martim Maiorga E a Betaré E a Paróquia de Coche Alfaça E a Paróquia Arfitriã Alfeiterão Bem, agora que já vimos que estamos todos presentes e bem animados Gostaríamos de agradecer à Associação do Casal Parto Pela disponibilidade e apoio prestado para mais alguma concretização de uma edição deste festival Agora sim, estamos todos para dar início a este grande espetáculo E nada melhor para começar este festival Recordar a canção vencedora do ano passado Da Paróquia de Alfeiterão A canção entre duas, faz de ao lado, ou entre música, da autoria, Selma Faustino e Diogo Amar Na palta em Itaja, Diogo Amar No baixo, Silvio Amar Na palta transversal, Pedro e Gonçalves Na progressão e voz, João Feliciano Na voz, Maria Montino e Selma Faustino Com vocês, faz de ao lado Eu acho que os sentinelas tenham uma excelente luz Também? Sim Alguém também Obrigado 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 Te invita a lançar-lhes ao mar Mandou-nos amar Amar sem cessar Viver numa constante Em pele ao seu mar Então disse o dia Faz-te ao largo Que coisa de armeia Amor Ser vergonha do medo De homens Serás pescado Faz-te ao largo Que coisa de armeia Amor Ser vergonha do medo De homens Serás pescado Se tu queres com Deus Ao seu apelo E tornar-se-te um pastor O seu rebanho A imagem de Jesus Vives no amor Mudas as nossas vidas Com o teu amor Então disse o dia Então disse o dia Carse ao largo Cozadeira e amor Sem vergonha do medo De homens Serás pescado Que coisa de armeia do medo Que coisa de armeia do medo Ser vergonha do medo Sempre de armeia do medo Que coisa de armeia do medo Sempre de armeia do medo Sempre de armeia do medo Que coisa de armeia do medo Que coisa de armeia do medo Na voz Mariana Santos Diário E Ana Catarina Agostino Bernardino Na guitarra e voz Nuno Ribeiro Na flauta e voz Carina Silva Dias No saxofone Ana Vida Félix Santos Fica então com a música Cobrir de uma estrela Da barriga do céu O que é 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 Amém. 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 Sem arriscar, sem viver em Deus. Eu vou virando o sol da teoria de vida. Mais um cristão com as fotos a reedrar-se. 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 Se curar como Jesus vive com a lembrança. De portar como Jesus看到ir-se. Mais uma religião com as fotos a reedrar-se. Mais um cristão não, não é grírita. Eu fico sempre na ningunmente. Mais um cristão com as fotos a reedrar-se. Mais um lixão com as escolas em braço Se não vivam são os dias da semente de sangue Mais um lixão com as escolas em braço Mais um lixão com as escolas em braço Mais um lixão com as escolas em braço Se não vivam são os dias da semente de sangue Mais um lixão com as escolas em braço 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 Mais um cristão com os cortes negras aço, mais um cristão com os cortes negras aço. Se por ti passam dias numa vela mulher aço, é só mais um cristão com os cortes negras aço. Aplausos Tu que anseias romper o mundo, queres a tua vida lutar, desejas fazer a diferença, aceitaste o desafio de amar. Que amar, que amar, que amar, que amar. Vem pra mim, vem comigo, vamos todos dançar. Tudo vai mudar É mais, é mais, só ninguém é mais. Esta é a proposta É mais, é mais, só ninguém é mais. 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 Amar, 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 sobre o meu Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL